Olá, boa tarde. O TVU Jornal 1ª edição desta terça-feira, 4 de setembro, já está no ar. E as temperaturas por aqui continuam baixas, hein? Boa tarde, Luciane. Boa tarde pra você que acompanha a nossa programação. Hoje a gente vai falar sobre o programa de recuperação fiscal, o Refis, que foi prorrogado aqui em Votuporanga. As negociações podem ser feitas até o dia 28 deste mês. E a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite também foi prorrogada. E crianças com idade entre 1 e 5 anos devem ser vacinadas. As doses são oferecidas de graça nas unidades de saúde. E você vai conhecer hoje a Horta do Colégio Unifev, que em parceria com o curso de Agronomia, fez uma doação de hortaliças ao Lar São Vicente de Paulo. E hoje, terça-feira, é dia de vagas de emprego pra Votuporanga e região. No esporte, tem as últimas notícias do Mundo da Bola nos comentários de Jociano Garofolo. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora, no TVU Jornal. E a gente começa o TVU Jornal falando sobre o REFIS, o Programa de Recuperação Fiscal. É que o prazo pra negociação com a Prefeitura foi prorrogado até o dia 28 de setembro. De acordo com a assessoria da Administração Municipal, foram negociados mais de 3 milhões de reais. As negociações podem ser feitas na Central de Atendimento ao Público, que funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã às 3 da tarde. A Prefeitura fica na Rua Pará, número 3227. Informações também pelo telefone 34059705. E outra campanha que foi prorrogada foi a de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, segundo a recomendação do Ministério da Saúde. As doses vão continuar sendo oferecidas em todas as unidades de saúde, que atendem também no horário do trabalhador até as 7 da noite. Até o momento, 2.971 crianças foram vacinadas, correspondendo a 80,78% do total a ser imunizado no município. Vale lembrar que devem ser vacinadas crianças entre 1 e menores de 5 anos. Mais informações no setor de imunização da Secretaria da Saúde, que atende pelo telefone 34059787. E o assunto agora é o Unifeve. O Colégio Unifeve, em parceria com o curso de Agronomia do Centro Universitário de Votuporanga, fez mais uma doação de hortaliças. Desta vez, a entidade escolhida para receber os alimentos foi o Lar São Vicente de Paulo. E foram doados salsinha, cebolinha, espinafre, almeirão, couve, berinjela e abóbora. E todos esses produtos foram produzidos na horta lá da Unifeve. E nós preparamos uma reportagem para saber como esses alimentos são cultivados aqui. E os detalhes a gente vê agora. A horta do Colégio Unifeve foi criada no ano passado com o objetivo de incentivar as crianças consumirem alimentos saudáveis e conhecerem os diversos tipos de verduras e legumes. Entre os produtos produzidos estão almeirão, espinafre, cebolinha, abóbora, berinjela, entre outros. Tudo é cultivado pelos próprios alunos, que colocam literalmente a mão na terra. A iniciativa tem o apoio do curso de Agronomia da Unifeve. Os professores dão todo o suporte para os alunos no cultivo dessas verduras e legumes. A diretora do colégio diz que esse projeto mudou o conceito dos alunos em relação à alimentação. É impressionante quando o pai diz, meu filho não come xiló, mas acompanhado o amigo ele come. Então foram algumas coisas que nós fomos implantando para eles, fazendo a comida, na verdade, cozinhando para o aluno, para que ele aprendesse a degustar aquilo que ele ajudou a plantar. Então nós tivemos uma receptividade maravilhosa por parte dos alunos. Eles comem, gostam muito do que eles comem. O coordenador do curso de Agronomia diz que essa parceria é importante para todos os alunos. Essa parceria tem uma importância vital para os alunos do curso de Agronomia, onde eles preparam o solo, eles conduzem, eles produzem e eles colhem essa produção. Depois parte é fornecida aos alunos do colégio Unifeve, parte serve a doação. E é o ganha-ganha, onde os alunos do colégio acompanham todas essas etapas. Além de ajudar no conhecimento dos alunos e na educação alimentar, esse projeto tem um lado solidário. Todo excedente da produção é doado para entidades da cidade. Isso também a gente ensina para a criança, que quando a gente não consome e que a gente pode doar, a gente deve fazer. Então nós fazemos isso e eles sabem. Às vezes nós até trazemos ele aqui, a primeira doação nós trouxemos as crianças, eles colheram uma classe, ela colheu sabendo, tendo consciência de que seria doado para uma entidade. E nós estamos assim, cada vez que nós temos o excesso, a gente escolhe uma entidade para doar. O Larson Vicente de Paulo foi uma das entidades beneficiadas. Foram doados diversos tipos de verduras e legumes. É muito importante, Danilo, porque nesse momento que a gente passa por grande dificuldade, os alimentos que eles trouxeram, as verduras que eles trouxeram, dá para mais de semana. Entendeu? Então nos ajuda muito, muito mesmo. Chegou a hora de saber o que mais é notícia, né? Nesta terça-feira aqui na região noroeste paulista, é o Região em um Minuto. Boa tarde a todos e o Região em um Minuto de hoje começa por Rio Preto. Quatro homens foram presos na noite de domingo depois de um roubo de carro. De acordo com a polícia, a vítima foi surpreendida pelos assaltantes, foi agredida e ainda teve o celular roubado. O carro foi encontrado e os suspeitos foram presos e ainda permanecem à disposição da justiça. Ontem, ladrões foram presos suspeitos de tentar invadir uma lotérica e roubar uma loja em General Salgado. A polícia conseguiu recuperar os R$ 480 roubados da loja e apreendeu o material utilizado para roubar um cofre. A PM prendeu dois suspeitos, mas acredita que um fugiu. Uma jovem teve um surto e colocou fogo na própria casa no domingo, em Sud Menuce. A jovem, de 19 anos, estava sozinha quando começou o incêndio. Os bombeiros controlaram as chamas e ninguém se feriu. Um boletim de ocorrência já foi registrado. E fechamos o Região de hoje com mais uma notícia de incêndio, mas dessa vez em Olímpia. Um incêndio destruiu vários veículos de uma revendedora na madrugada do último domingo. Foram necessários dois caminhões-pipa para combater as chamas e a polícia disse que vai investigar as causas. E ontem a Rádio e TV Unifev receberam uma visita especial dos alunos do Senac. Como a gente vê aí nas imagens, cerca de 20 alunos vieram conhecer a nossa estrutura bem de perto. Eles conheceram os estúdios e aproveitaram para tirar dúvidas. E as escolas que quiserem conhecer o nosso local de trabalho mais de pertinho, é só agendar a visita pelo telefone 340-599-78. E a gente vai ficar bem feliz em recebê-los. E agora mudando de assunto, sexta-feira tem início a oitava edição do Festival Literário de Votoporanga. No total, são 10 dias de evento, que será lá no Parque da Cultura e é voltado para todas as idades. Já no primeiro final de semana, a programação de shows terá nomes de grandes artistas, como Moraes Moreira, Kiko Zambianchi e Arnaldo Antunes. A abertura do evento está marcada para as 8 horas da noite no palco principal lá no Parque da Cultura. Logo em seguida, às 9 horas, começa a programação artística com o grande show do cantor, compositor e violonista Moraes Moreira, que também vai participar no sábado, às 3 horas da tarde, de mesa de bate-papo no Galpão Flive, para falar sobre seus livros, Poeta Não Tem Idade e a História dos Novos Baianos. A programação completa você vê no site votoporanga.sp.gov.br. Também no final de semana, além do Flive, o Parque da Cultura será também palco para o Festival de Vôlei de Praia. E quem tem mais informações é o repórter Danilo Arruio Martins. Olá, Danilo! O primeiro Festival de Vôlei de Praia de Votoporanga começa na próxima sexta-feira, dia 7 de setembro, aqui no Parque da Cultura de Votoporanga. E sobre esse evento eu vou conversar agora com o organizador, que é o Emerson Luiz de Souza. Emerson, como é que surgiu a ideia de se fazer um festival como esse aqui em Votoporanga? Olha, a ideia surgiu a partir dos Jogos Regionais, né, que foi aqui em Votoporanga. A gente teve um sucesso muito grande, a procura do pessoal assistindo. Então a gente teve a ideia inovadora aí de estar fazendo junto ao Flive, para prestigiar o evento aí e estar despontando a modalidade aqui na região. E qual a expectativa? A expectativa é muito boa, a gente já tem atletas de vários estados, tem atletas profissionais do masculinos que vão estar aqui jogando, que disputam o Circuito Banco do Brasil. A gente já tem atletas do Rio de Janeiro, Maringá, Brasília, Campo Grande. Então o evento vai estar muito bom e com jogos de alto nível. E a população que gosta de vôlei, que joga vôlei, pode participar ou não? Sim, as inscrições já estão abertas, né, a gente vai fazer com no mínimo 24 duplas, porque senão a gente estende muito o evento e a gente não consegue acabar. E quem tiver vontade e quiser estar jogando, é só me procurar, ou aqui ou na secretaria, e fazer sua inscrição. E tem alguma taxa de inscrição? Sim, a taxa de inscrição no masculino é 120 reais e no feminino 80 reais. Bom, em relação ao público que gosta de assistir, o público vai pagar alguma coisa? Não, o público em si aqui, o evento vai ser gratuito, tá? Quem que tiver já convido de antemão aqui, o público que tiver vontade de vir assistir um bom vôleibol e estar prestigiando jogos emocionantes, estão todos convidados desde já. Bom, como eu disse, começa sexta-feira, vai ter quando? Quais são os horários? Sim, o vôlei em si começa no sábado às 8h30 da manhã e vai até no domingo a mais ou menos umas 5h, jogos durante todo o dia. E só retificando assim, as inscrições do feminino aqui para os atletas de Evotoporanga, as inscrições estão isentas, tá? No público feminino. Só para reforçarmos, tem algum telefone de contato para quem quiser outras informações? Sim, se quem quiser informações e estiver querendo participar do evento, é só me ligar no 98157-4400 ou até mesmo ir até a Secretaria de Esporte. Vamos repetir, por favor? 98157-4400. Obrigado pela sua entrevista e parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado e eu que agradeço. Bom, lembrando então que o primeiro festival de vôlei de praia aqui de Evotoporanga começa na próxima sexta-feira, dia 7 de setembro, feriado da Independência. Com imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins para o TV O Jornal. E no próximo bloco a gente traz aí as vagas de emprego para Evotoporanga e região. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira. E tem futebol nos comentários de Jociano, trazendo as últimas notícias do Mundo da Bola. O TV O Jornal volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o TV O Jornal e agora para falar sobre as vagas de emprego, né? Para Evotoporanga e região. Vamos lá, a empresa de imóveis contrata trançador com experiência. Os interessados em assumir a vaga devem ir até a empresa com o currículo e procurar a Bianca. A empresa fica na Avenida Joaquim Ferreira da Costa, no número 628, lá no 5º distrito. Há também vaga para auxiliar de cozinha. A oportunidade para trabalho é em Roseira. Os interessados devem entregar o currículo na rua Alfeu Sertori, no número 3510, no bairro Vale do Sol, melhor dizendo, aqui em Evotoporanga. Há oportunidade também para consultor de vendas e é preciso ter experiência. Interessados devem enviar o currículo para andriele com dois L's, arroba cosfergroup.com.br. E vamos saber agora como fica o clima aqui na região noroeste paulista, né? Hoje em Evotoporanga amanheceu aí com 12 graus. Stephanie, as temperaturas vão continuar assim? Vão sim, Luciano. O friozinho vai continuar hoje em todo o estado de São Paulo e vamos preparar o casaco, viu? Em várias regiões o sol até aparece, mas a terça-feira será marcada por grande nebulosidade e mesmo quando o sol aparece não será suficiente para fazer subir as temperaturas. Sobre a umidade do ar em todo o noroeste paulista, a gente está respirando melhor. A umidade do ar está em torno de 80% aqui no interior. E vamos às temperaturas então. Na capital paulista, a mínima para hoje é de 11 e a máxima de 17 graus. Em Rio Preto, a mínima prevista é de 11 e a máxima pode alcançar os 24 graus. E aqui em Evotoporanga, a mínima prevista é de 10 e a máxima de 25 graus. Chegou a hora do futebol. Luciano, muito boa tarde. Vamos começar isso com o sub-17 do CAVE, né? Que fez uma boa campanha, né? Isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, Stephanie. Todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Encerrou aí no último final de semana com a vitória por 1 a 0 contra o Oswaldo Cruz. A participação do Clube Atlético Votoporanguense, equipe sub-17 no campeonato paulista. A equipe treinada pelo Murilo Lopes conquistou, fez uma boa primeira fase, avançou para a segunda etapa da competição, que aí caiu no grupo do São Paulo e do São Bernardo, que estavam muito fortes. O Votoporanguense terminou na terceira posição do grupo. A avaliação foi muito boa, então foi positiva. E teve a chance, né, por conta dessa classificação na primeira fase, o São Paulo foi recebido aqui na Arena Plínio Marinho, um jogo aí que muita gente acompanhou. Luciano, notícia de hoje também, a FIFA divulgou, né, aliás ontem, né, divulgou os finalistas para o prêmio The Best, FIFA The Best, o melhor jogador do mundo da última temporada. E pela primeira vez em 12 anos aí, não tem Messi e Cristiano Ronaldo. Olha só, o Cristiano Ronaldo tá, mas o Messi não. Dessa vez o português Cristiano Ronaldo vai disputar com o egípcio Mohamed Salah e também com o croata Luka Modric. Modric foi vice-campeão do mundo com a Croácia aí na Copa, Copa da Rússia, já levou o prêmio de melhor jogador da Copa e também de melhor jogador da Europa. Dessa vez acredito que ele é favorito. Eu acho que o Cristiano Ronaldo jogou mais, foi mais decisivo. E olha só, Luciano, uma informação que acaba de sair também, que a FIFA fez hoje o sorteio das chaves do Mundial de Clubes. O Real Madrid vai enfrentar o Chivas e tá aí a expectativa do campeão da Libertadores, que com certeza será o Palmeiras, né, Luciano? Nem vou falar, só dou aquela olhada, só observo. Percebemos pelo silêncio que ficou. O silêncio, né, mas seria até bom, viu, falar a verdade, pra você enfrentar o Real Madrid. Aí pra ser bicampeão mundial Palmeiras. Ai meu Deus do céu, depois dessa vamos terminar. Luciano, muito obrigado, até amanhã. A gente fica por aqui, pra você uma ótima tarde, até amanhã. Pra rever as nossas reportagens, você já sabe, é só acessar facebook.com.br tvonifev. A gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho